A Nicephoto é uma das campeões do mundo em fazer todo tipo de iluminação possível E um dos produtos mais procurados da nossa loja hoje são os painéis de LED E é por isso que eu apresento em um único vídeo pra vocês o 880A, o SL1000A3 e o SL2000A3 Todos eles trabalham de forma bicolor, com temperatura de 3200kW a 6500kW Todos podem ser usados com fonte AC BVOLT ou com bateria recarregável pra você utilizar esses painéis em gravações externas No SL1000A3 e no SL2000A3 podemos usar e trabalhar e controlar ele por através do aplicativo via Bluetooth O LED 880A tem 4600 lumens com o CRI igual a 95 O SL1000A3 tem 5000 lumens com o CRI de 95 e o TLCI de 95 E o SL2000A3 tem 10.000 lumens com o CRI de 95 para cima Então se você quer saber um pouco mais sobre esses produtos ou se você quer adquirir eles junto com a gente É só você acessar no link que está aqui embaixo ou entrar no nosso site E aí Obrigado.